Fala galera, aqui quem fala é o cara normal e eu tô aqui hoje galera pra uma notícia, pô vazou galera, vazou, vazou as imagens da Libertadores no FIFA 20 É galera, a gente viu lá no FIFA 20 no começo lá né, que no Brasileirão tava completo, não tinha o meu time com o Palmeiras né cara e tal Porque tava lá no negócio da Konami tá né, e agora não, agora a EA foi atrás, conseguiu a licença da Libertadores né, eu já vi ali vários, vários dos repórteres, vários influenciadores aí digitais lá no Twitter Já tinham falando lá quando a EA anunciou lá que ia vir todo mundo né, ia vir todos os caras já, é bonitinho ia vir todos os times, todos os jogadores, isso é bem legal Então vamos lá, vazaram aqui três imagens, e sabe o que é legal, o legal é que as três imagens são com o Palmeiras ainda, é o time que eu torço Então vamos dar uma olhada e vamos ver aí como é que tá a situação do Palmeiras aí da Libertadores aqui no FIFA 20 né, vamos ver aí, olha aí Vamos lá, primeira imagem aqui, olha só, que legal, olha aí o grupo ó, não tá os grupos certos né, mas deve ser porque deve ser aquele modo que É, dá pra ver ali embaixo, tá escrito em espanhol ali né, avançar, avançar é avançar, selecionar também é espanhol, atrás é voltar né, atrás, cambiar também é trocar né E reemplazar equipo é tipo aleatório né, é tipo trocar equipe né, acho que é isso né, e é isso aí, azar é o azar, não sei É, mas é isso aí, tem aqui, a gente tá vendo Palmeiras, vamos ver os brasileiros, Grêmio, Flamengo, Botafogo, Botafogo, Botafogo não tá, beleza, Botafogo Atlético Paranaense aqui, São Paulo e o Santos, esses são os times brasileiros que a gente tem aqui, legal, show de bola Agora vamos ver aqui uma segunda imagem, que é a imagem do campo né, tá aí ó, bonito lá, olha o placar cara, o placar tá certinho cara Igualzinho o placar da Libertadores, muito legal, muito legal, e temos aqui também os jogadores ali no campo né, igual o FIFA, normal E só, vidual É algum jogador, moleque da base? Deve ser algum moleque da base né, deve ser algum moleque da base que chegou no Palmeiras aí Vidual, legal, mas legal, legal, legal aqui né, estádio da Bonita, aí vamos ver outra agora, outra imagem que tem Aqui é o elenco do Palmeiras, olha aí, 4-4-1 aí, será que já tem até o Pofichor, já que o Pofichor também tá aí, vamos dar O goleiro é o O vidual é o capit... Laranjo Padrenda Tem dois irmãos, eu tenho dois irmãos no Palmeiras, eu não sabia, tem o Enzo Chissano e tem o Caio Chissano, eles são irmãos né, primos talvez Tem o Xangas Também Guto Costin É galera, eu acho que Eu acho que mais uma vez Ficaremos decepcionados Futebol brasileiro aqui no, né, os jogos de... É decepção que a gente tem né Só queria uma vez Ficar feliz Um vídeo aqui Só uma vez só Só uma vez Joguei pra divertir as pessoas, pra você, né Libertadores, Palmeiras Título que a gente quer muito Aí vê o vidual Levantando a taça A taça vai tá lá, né O problema é o vidual, né É isso aí galera, espero que vocês tenham gostado Se vocês tiverem outras imagens, por favor, me mandem Tomara que isso seja Só sei lá, né Alguma... Algum erro Né Não, né Os influenciadores falaram pra nós lá Não, eles... Não, vai ter 100% de certeza Eles falaram, eles devem ter alguma informação Às vezes Né, algum negócio que, né Só vai ter quando o sonho no jogo completo Né Talvez Então é isso É... Mas é É isso aí Por enquanto a gente vai ficando por aqui Quanto... Wagner Laranjo E é... Tchau pra galera Tchau